Não importa o seu estilo, quer deixar a casa bonita, vem pra Criativa Móveis. Tem muita variedade aqui. A loja realmente tem tudo o que você procura. Em estofados, conjuntos, sala de jantar, home theater, né? É, tudo pra decorar a sua casa, inclusive os acessórios que a gente vende. Olha, gente, eles dividem em 10 pagamentos. Então você compra e vai pagando devagarinho, a casa fica maravilhosa. Essa mesa tá bonita, hein? Olha que linda essa base, toda em rádio que é indo em buia. Olha as cadeiras, entrelaçadas até o chão. Você escolhe a cor do assento da cadeira e escolhe o tom da madeira. Quanto custa? Só 10 pagamentos e R$189,00. Gente, o preço tá ótimo. Agora, se você tá querendo um sofá pra sala de TV, esse é o ideal. É um sofá com chas long. É com chas. Tudo almofada solta, você escolhe o lado que quer chas long. Tem rodinha na frente, vários tecidos. Só 10 pagamentos e R$169,00. E que conforto, né? É a Criativa que tá te esperando. Na rua Carneiro da Cunha, 81 na Saúde. E o telefone? 50 71 30 50. Tudo em 10 pagamentos, a loja todinha bonita, esperando. Vem correndo aproveitar e deixar a casa maravilhosa, Criativa. Tchau. 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 Tchau.